Pai, minha estrela, iluminando toda a sociedade como um céu de luz nenhum Seu silencio a dor do som Algumas vezes você anda por aí Brinca de se entregar Sou eu pra mim E quase quando eu penso em te deixar É só você chegar Eu esqueci de mim Amor e vencer Olho pro céu e vejo como é bom Ver as estrelas na escuridão Eu espero você voltar Sai bom Amor e vencer